Olá, eu sou o Rodrigo França e este é o Sena TV. Nesta semana tivemos o Dia da Arte e eu vou conversar com o autor desta obra de arte aqui. E aí amigos do Sena TV, estamos aqui mais uma vez com um programa especial para você que é fã de Ayrton Senna. E olha aqui, o nosso convidado dispensa apresentações, né? Olha, já viram a obra de arte que esse cara e o pai dele fizeram aqui para o Ayrton? Alan Mosca, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Obrigado a vocês. Cara, vai ser difícil a gente em 10, 15 minutos falar aqui dessa obra de arte que é o capacete do Ayrton, pintado nas cores aí do Brasil e uma história que é simplesmente emblemática, né? Também reforçando não só o patriotismo, mas a identidade própria do Ayrton na pista. Então, Alan, vamos comentar primeiro assim, não é o único capacete do Ayrton, né? Você estava me contando as histórias, tem outros capacetes que ele usou no kart também, né? Que não são dessas cores. Antes desse layout definitivo, nós fizemos dois semelhantes, né? Um era todo branco com uma faixa aqui, uma persiana, digamos, para identificar melhor, azul e ele todo branco. E para a Alemanha também, acho que em 78, ele tinha uma barra azul, uma faixa, era uma barra azul aqui, onde é amarelo, uma faixa verde aqui, uma amarela aqui, mais ou menos. E para cima todo branco. Quer dizer, isso era uma questão para ele disputar o Mundial de kart, que era obrigatório usar as cores do... Nessa época ainda não. Ele foi com essa pintura, porque era assim, não tinha um critério, não era o piloto que determinava, quem determinava era o Cid. Não, vamos mudar então. Então, aí mudou para esse layout, ele gostou, acho que ele foi quinto lá, não tenho certeza. E aí voltou, daí no ano seguinte, que ele foi para o Mundial, que daí sim, já era uma exigência a cada país com uma pintura de capacete. Então, na maioria das vezes, era um vermelho, a Itália, acho que era vermelho ou amarelo, a Inglaterra era verde, Portugal, e aí ia. É, e até para a gente ver uma coisa que é interessante, eu vi recentemente o filme Rush, que é do Nick Lauda e do James Hunt, os layouts de capacete naquela época, eles eram bem simples. Era uma leitura bem rápida e identificação muito simples. Isso aqui na época, então, era uma coisa, assim, você estava avançando, você estava colocando um jogo de cores. Ainda era algo bem de nitidez rápida, assim, e quem olhava um capacete amarelo, não tinha muito. Não se usava muito? Não tinha muito, então foi por isso que o Cid resolveu fazer amarelo, porque quando todo mundo pensava, Brasil, verde e amarelo, só que o verde é uma cor fria demais. Aí ele falou, não, vamos fazer ele amarelo e tinha o quê? Era muito tempo para resolver, três dias. Bastante tempo, mas quer dizer, então, o layout do capacete do Ayrton, que é considerado o capacete mais icônico de todos os tempos, levou menos de três dias para ser criado. É, porque também não tinha muito tempo para fazer, eles estavam indo viajar, o seu Mário da Mini levou os quatro capacetes, inclusive o do Ayrton, e vamos fazer. E daí foi coisa rápida e quando voltou, o Ayrton voltou, já chegou e já avisou, olha, eu quero ficar com a pintura para mim, eu adorei. E você lembra da reação dele vendo esse capacete, de ver a primeira vez que ele usou na pista, o que ele sentiu, o que ele contava para vocês? Ele foi usar só lá no Mundial, né, que acho que foi em Portugal, né, Estoril. É, Estoril. E quando ele voltou, o que ele expressou? Ele falou, olha, adorei, o capacete fica legal. Por que ele achou legal? Porque ele via os outros passarem, os outros membros da equipe via e falou, putz, esse capacete é legal. Aí que ele voltou, teve um desempenho lá muito bom e ele falou, olha, eu quero ficar com essa pintura para mim, posso? E daí ficou. E você, assim, bom, aí o Ayrton chegou, voltou, vou usar esse capacete. Para você e seu pai, isso aí foi um orgulho, claro, de falar, pô, o Ayrton gostou e vocês já sabiam que, assim, esse capacete provavelmente ia chegar na Fórmula 1, né? O Ayrton, desde o princípio da carreira dele, ele sempre levou muita gente para ver ele andar. Então, quando tinha a corrida de kart, muita gente ia para ver ele andar, porque ele fazia coisas que todo mundo acabou conhecendo na Fórmula 1. Ele era fantástico, assim, nesse quesito de show, de garra, de disputa e querer sempre a vitória, nunca se contentar em ficar atrás de ninguém, entendeu? Então, e ele tinha um estilo de pilotagem diferente. Dava para ver isso na pista? Dava, porque ele vinha, ele trazia o carro escorregando e manobrava e daí toda a sorte de... Ele vinha o tempo todo mexendo na carburação. Então, ele tinha uma sensibilidade extra. Ele mexia no kart também. E era... a gente já sabia que ele ia chegar na Fórmula 1 e que ele ia ser um ícone na Fórmula 1. Foi mais do que a gente esperava, porque a gente nunca tem essa vivência de achar que, não, esse cara aqui vai ser tricampeão, vai quebrar todos os recordes. E vai ser unanimidade mundial, né? Mas a gente sabia que ele ia chegar fácil, né? E o Ayrton procurou vocês, né? Porque até para explicar para o pessoal que vocês já faziam o capacete do Emerson, né? Inclusive, acho que é o primeiro grande trabalho de referência de vocês no exterior. E pintavam o carro da Copersucar também, todo aquele layout muito bonito que ficou também marcado na história da Fórmula 1. E como é que foi? O Ayrton ligou para vocês, procurou? Como é que foi esse primeiro contato? Ele foi lá e como muitos garotos iam na época procurar os trabalhos do CID, né? E eu já cuidava, já em 76 eu já cuidava da parte de capacetes, porque a gente tinha um galpão e a lojinha de capacetes para... Ali mesmo na Zona Sul de São Paulo, né? É, tudo lá. E daí ele foi lá, ó, eu sou o Ayrton, já te conheço da pista e tal. Você falou isso? É, porque não tinha como não, eu conhecia todo mundo, eu ia para a pista, não tinha o que fazer, eu ia para a pista e voltava. Como não tinha o que fazer, você fazia um monte de coisa já? Não, quando não tinha, assim, é... Evento, fim de semana... Não tinha aquela correria toda, eu falava para o meu pai, vou até a pista. Eu ia... Gosta de corrida, pouco ou não? Mas eu ia, era trabalho, eu ia para lá, passava no box lá do kart ou no automobilismo e passava lá, oi, tudo bem, tudo bem? E aí, quer pintar alguma coisa aí? Tem um capacete aí? Esse capacete está branco. Não quer pintar? Daí eu já levava, às vezes eu voltava com seis, sete capacetes. O Fusquinha vinha, eu louco. Fusquinha, o Fusquinha vinha, essas histórias são bem, né? Mas aí o Ayrton foi, então, isso antes do Mundial de Kart, claro, e aí como é que foi? Daí ele pediu já a primeira pintura, a gente e o meu pai, não, vamos fazer assim, ele já conhecia também, né? Porque era assim, quando ele foi lá, o Ayrton era um garoto que corria de kart. O Cid já era o Cid, né? Ó, o Cid que pinta e tal, ele já tinha feito para o Emerson e outros pilotos. No cenário nacional, o famoso Guaraná, o Arthur Bragantini e muitos outros. Então, ele foi lá, o Cid, o Cid, o Cid, o Cid está aqui, vai lá. Daí fez a pintura, já ficou, o Ayrton era muito ligado às pessoas que atendiam, atendimento e aquela coisa de exclusividade que ele gostava. Então, ele sempre respeitou muito comigo, já nem tanto, porque como a gente era mais ou menos da mesma faixa etária, ele já, mas o meu pai era assim, um cara que ele respeitava, tinha um certo carinho especial, né? Meu pai, nossa, ele era louco pelo Ayrton. É, né? O Ayrton era um menino que ele queria pôr debaixo da asa dele, digamos assim, ele curtia ele, sabia do potencial dele e aonde ele ia chegar. Então, ele tinha um carinho diferente, entendeu? E o Ayrton, mesmo depois, na época já da Fórmula 1, ele continuava tendo esse contato, quer dizer, claro, mesmo com a agenda muito difícil, mas ele conseguia manter esse contato próximo com vocês. Tinha, porque tudo que envolvia as aeronaves dele, a gente fazia os layouts, algumas a gente até pintou, o helicóptero, os aviões. Daí, quando ele começou a licenciar, a gente deu opinião nas bicicletas, todo produto que envolvia a pintura, ele chamava a gente para dar opinião. E, inclusive, até hoje, o seu estúdio de vocês faz a réplica dos capacetes oficiais, que são, hoje a renda é revertida para o Instituto Ayrton Senna. É, nós pagamos royalties, tudo. E todos, a gente é licenciado para fazer todas as etapas de pintura, ano após ano do Ayrton Senna, desde 84 até 94. E antes também, os capacetes que precederam, a gente pode fazer também. E para você que é bem fã do Ayrton, sabe que tem uns anos que a pintura é um pouquinho diferente, eu já ouvi essa história, mas eu quero valorar. Sempre tem, é uma diferença. Porque esse amarelo aqui, como é que você estava falando? É o amarelo camel, é isso? Esse é um amarelo, o primeiro amarelo que a gente trabalhou, que é um mix, um amarelo mix, que a gente já usava para outras pinturas de carro. O amarelo da Gledson era esse. Então, o Ayrton, quando ele foi, ele usava esse. Mesmo na Fórmula 3, nas outras categorias. Sim, sempre foi esse, só mudou em 85. Agora vê a história. Em 86, quando ele foi para a Lotus Preta e a gente resolveu fazer com amarelo cítrico, fluorescente. E você, porque na questão do carro, você achava que aquela cor destacava. Aquele carro preto, com amarelão fluorescente, você pode ver aqui na sua camiseta, é preto com amarelo comum. Se é o cítrico, ele salta para fora. E realmente as imagens, você... Aquela corrida da primeira vitória lá no Estoril, na chuva, se fosse esse amarelo, o capacete não ia aparecer tanto. Por ser um fluorescente, ele acendia, parecia uma lâmpada acesa. Aliás, parecia que só estava ele na pista, né? Aí, 87, ele vai para um carro todo amarelo. Como é que é o desafio para vocês? Ele começou a ser camel e era um amarelo similar a esse. E daí, no teste de pneu, a gente foi para o Rio e a gente chegou à conclusão que o cítrico não ia funcionar, ia ficar feio. E daí, a gente aconselhou ele a voltar para esse amarelo. E ele voltou, ah, então tudo bem, volta. E aí, ficou. E ficou. Ficou. Só que daí ele foi para a McLaren. E aí, a McLaren já poderia usar o cítrico que o Ayrton tanto gostava, mas ele não voltou a usar. Não. Por quê? Porque o Miltão falou para não usar. Ele falou, não fala nada para ele, mas eu não gosto desse amarelo aí aceso. Não volta, não fala nada. Fica, deixa ele esquecer. E daí, a gente, por respeito ao seu Milton, a gente... Tá certo, né, gente? E, ó, grande decisão do seu Milton, porque, na verdade, realmente, eu, assim, você até falou que gosta mais do cítrico. Não, eu acho legal também, mas esse marcou muito mais, né? Porque, realmente, é uma cor que tem a ver com o Brasil, como você falou e tal. E, ao mesmo tempo, os pilotos falavam que conseguiam ver do retrovisor o capacete. Ih, lá vem o capacete amarelo ali na McLaren. Já ia saindo da frente, né? Já saiu da frente. Então, você realmente acha que, assim, os dois, claro, são filhos de você e do Cid, mas, assim, você acha que essa pintura realmente foi o melhor, realmente, não ter para McLaren? Eu acho. Eu acho que casou bem, né? E, como ele foi tricampeão lá, então, realmente, ele esqueceu, né? É, porque, realmente, é aquela coisa. Agora, você contou o segredo aí do seu Milton, mas tudo bem, né? Acho que já passou mais de alguns anos e acho que os fãs gostaram muito dessa história, né? De saber que, realmente, a cor do capacete é uma decisão do piloto também, né? É, geralmente, nessa época aí, tanto para o Nelson, como para o Emerson, como para a gente e os outros, o Cid determinava as coisas. Então, o cara ia lá no Cid e ele queria saber a opinião do mestre, entendeu? Ah, ele é um cara, ele que sabe. Ah, o Cid falou, tá falado. Hoje, já é um pouco diferente. A molecada com 6, 7 anos já chega lá com o layout pronto, né? Eles fazem tudo no computador. É bem diferente, o atendimento já mudou bastante. Eles já chegam com a ideia formada. A gente falou de uma mudança de cor do Ayrton, mas, praticamente, o layout ficou igual. E os pilotos, hoje em dia, trocaram tanto capacete que a FIA teve que falar, ó, chega de trocar tanto, né? É, porque a tradição da pintura começou a desvirtuar. Eu acho até legal o Fettel usar cada pin... Agora, você vê que na Ferrari ele está mantendo. Mantendo, é verdade. A Red Bull é um pouco mais marqueteira, nesse sentido, mais descontraída. E ele fazia cada... Mas, para você é bom, né? Porque é mais pintura para você, assim, para o seu cliente que quiser mudar toda a corrida. No cliente específico, ele não tem 5, 10 capacetes para usar por ano, né? Só na Fórmula 1. E até você estava contando. Hoje, sei lá, o Vettel deve usar uns 20 capacetes por ano, só de pintura diferente? Eu acho que nem chega a 20. Deve ser uma faixa de 12. Porque hoje é carbono. A fábrica também, ela não faz 20 capacetes. Ela faz 3, 4, 5 capacetes para usar durante o ano. Quando a pintura estraga, eles recolhem, refazem todo o capacete, remontam e entregam para o cara. Porque o carbono tem uma durabilidade maior. E no caso do Ayrton, quantos capacetes, mais ou menos, vocês faziam na época? Eu calculo que durante a Fórmula 1, nós fizemos de 30 a 40 capacetes. 30 a 40, então vai umas 3, 4 por temporada. É, porque ele recebia alguns capacetes também, ele recebia da fábrica direto. Ah, entendi. Não tinha como eu pintar todos. Porque a temporada europeia, eles faziam um detalhe novo num capacete, uma viseira, um parafuso, qualquer coisa. Eles não iam pegar o capacete e adaptar. Eles mandavam um novo, né? Alan, obrigado mais uma vez. Obrigadão. Obrigadão. As histórias são boas, mas o pessoal aqui já passou muito tempo. Mas tudo bem, a gente vai lá no estúdio contar mais histórias. Vou esperar vocês lá. Mostrar como forma esse capacete, que é o mais icônico de todos os tempos da Fórmula 1. Legal, obrigado. Valeu, obrigado. Olha, pessoal, acabou o papo com o Alan Mosco, mas foi muito legal. Você vê, olha todas as coisas que temos aqui do Ayrton. Tudo com as cores que o Cid e o Alan criaram. Foi muito legal. E você pode encontrar, inclusive, esses produtos na Ayrton Senna Shop. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal também e compartilhar com os amigos, tá bom? E você pode ver os outros vídeos aqui também. Até a próxima. E até a próxima.